Fala pessoal do canal, tudo bem? Pessoal do canal, vou mostrar hoje pra vocês, fazer um vídeo, que tem um 30 dias que eu não faço um vídeo, o cemitério aqui da Vila Formosa, né? Vamos ver como é que tá a movimentação hoje, hoje é dia 14 do 8 de 2021 e o horário aqui é 11 horas e 43 minutos. O movimento aqui tá, movimento grande. Tá um movimento grande, eu vou desaproximar aqui porque tem um rapaz ali, eu não posso mostrar. Eu vou ficar desse lado aqui, eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a movimentação. Olha só lá, ó. Pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha o meu vídeo pra me ajudar, tá? Vamos continuar se cuidando, usando máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento. Olha só, movimento aí, ó. Eu tô vendo aqui já dois sepultamentos, né? Esse cortejo aí, a maioria do pessoal de preto, significa luto. Eu fico muito agradecido a todos os meus inscritos, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreve pra me dar uma força, tá? Eu vou passar no meio desse cortejo e eu vou dar uma pausa, só porque pra não identificar nenhuma das pessoas. Então, o movimento hoje parece tá um pouco forte, né? Mais uma vez, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, dá aquele like e compartilha o meu vídeo. Eu vou passar rápido, que não vai identificar ninguém e meu sentimento a todas as vítimas aí, todo pessoal. lá está um sepultamento. Nesse momento tem dois sepultamentos aqui no cemitério da Vila Formosa. Eu vou continuar mais à frente. Olha só, ali está outro sepultamento, o pessoal todo de preto, significa luto, né? Lembrando mais uma vez que aqui no cemitério da Vila Formosa não existe Zazigo, né? Zazigo, isso. Não sei se eu tô falando certo ou não, perdão, pessoal. Zazigo, tá? Aqui não existe Zazigo, o pessoal é... São todo mundo sepultado aqui no chão, aqui no solo, tá? Ali tem um sepultamento. Ali tem outro, tá? Aquele momento já estão enterrando ali, né? Meu sentimento aos familiares dessa vítima aí. Ninguém sabe se é de Covid ou não, mas de uma certa forma o pessoal tá tudo protegido. Como não está identificando ninguém, vou mostrar aqui com o vidro baixado. Aqui é o outro, ó. Meu sentimento às vítimas aí, a todos os familiares. Deus abençoe todos vocês, tá bom, pessoal? A ideia aqui é mostrar a realidade, como é que funciona, tá? Vou andar um pouquinho mais pra frente. Olha só, pessoal, vocês lembram que no outro vídeo eu mostrei esse setor aqui, que tinha aberto um monte de covas. Olha só. Ali, esse lado da esquerda tá tudo ocupado. Teve um aumento grande, tá? Olha só. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo mesmo, tá vindo, estão fazendo sepultamento. Aqui é sepultamento novos e tem um pouco ali, ó. Das covas abertas ainda, ou seja, pelo cálculo que eu tô fazendo aqui. Lá embaixo, que eu te mostrei agora há pouco, tem os dois sepultamentos. Tá? Aquilo ali, ó. No centro do vídeo, né? E o outro mais embaixo, tava o pessoal tudo em preto. Ou seja, pelos meus cálculos aqui, já usaram ali à direita, tá vazio. No meus cálculos aqui, usaram aqui, ó, 70%, tá? No outro vídeo eu tinha usado mais ou menos 20%, aqui usaram 70%, tá? Vamos se cuidar, pessoal. Ainda tá feio o negócio, tá? Olha, diminuiu muito o número de mortos, né? Mas vamos continuar se cuidando, tá? Por favor. Olha, uma observação. Eu não sei se esse pessoal que tá sendo sepultado agora é Covid-19. Mas, de certa forma, é dois sepultamentos no momento, até agora, tá? Lembrando que em São Paulo, pessoal, morre, eu acho, umas 300 pessoas. No estado de São Paulo inteiro, umas 300 pessoas por dia, tá? Lembrando disso, que eu tô aqui nesse momento em um dos maiores cemitérios da América Latina, que é o da Vila Formosa, tá bom? Eu vou dar um pulinho mais na frente um pouquinho, só um minuto. Como eu falei pra vocês, aqui é o lado direito do que eu tô te falando, né? Ou seja, usaram mais ou menos 70%, tá? E lembrando também, pessoal, que a profundidade aqui da cova, dessa sepultura aqui, ó, essa tem 50 centímetros, mais ou menos, viu? A média é 50 e 30 centímetros. Essa aqui tem uns 50, mais ou menos, ó. Olha só. Então, nesse setor aqui, usaram mais ou menos 70% das covas abertas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, pessoal, tô comprando um estabilizador, aí os vídeos vão sair bem melhores, os próximos, tá? Mas, no momento, é dessa forma que eu consigo mostrar. Eu vou pro outro setor, que é a bilha e as covas, vou ver como é que tá a movimentação lá. Aqui, usaram 70%, tá, pessoal? Tá, pessoal. Então, pessoal, lembrando que no sepultamento é dois coveiros, né? São dois coveiros que conseguem fazer esse trabalho, né? Tinha, antes a rede G de televisão, eles colocavam o quê? Dez, oito coveiros. Não sei porquê, né? Oito, dez coveiros pra fazer um sepultamento, que sendo que seria dois, três no máximo, seria necessário pra fazer um sepultamento, tá bom? Mas a rede G de televisão, eles colocavam oito, até dez coveiros, tá? Eu tô indo no setor, no outro setor, que abriram covas, pra mim dar uma olhada, como é que tá o Ciusaro, como é que tá lá. Esse setor é menor. Eu vou descer do carro, eu tô só ocupando o caminho aqui, pra vocês conhecerem, que você já conhece o cemitério aqui. Galera, se inscreve no meu canal pra me ajudar, me dar aquela força, tá bom? É só se inscrever, clica e se inscrever que eu fico muito grato, muito feliz, tá? Esse setor que abre as covas, que eu mostrei pra vocês, ó, no mês passado, não é tão grande, mas eu creio que aí tem um, o quê? Tem uns, sei lá, umas 300 covas, eu acho. Ele parece pequeno, mas não é. Já tô adiantando pra você, que nessa parte aqui não teve uso nenhum. Eu vou descer do carro e vou mostrar pra vocês, que é as mesmas covas. Vou te mostrar, só um minutinho. Olha só, esse setor aqui, ó os capim nascendo aí, tá vendo? São as mesmas covas que eu mostrei no vídeo anterior. Então, nesse setor aqui, tá sem uso, graças a Deus não usaram, né? Ali na frente é o velório, olha lá, um outro sepultamento em andamento, três até o momento. O cortejo ali, tá ali, tá um sepultamento, aquele carrinho da frente. Então, foram três até o momento. Então, nesse setor, com as covas aqui de 50 centímetros de profundidade, olha lá, ó, sem uso. Vocês podem olhar no vídeo que é o mesmo, tá bom? Agora eu vou no terceiro, pra ver como é que tá lá. Pessoal, se inscreve no canal pra me ajudar, dá aquela força aí. Wilson Santos Diversidades, tá? Olha lá o carrinho, ó. Então, é o terceiro sepultamento. Nesse horário, tá? Até daqui a pouquinho. Galera, se inscreve no canal, por favor. Wilson Santos Diversidades. E eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigado, se proteja, use álcool, álcool, máscara, cobrir no boca e nariz. A vacinação tá dando resultado, graças a Deus caiu a mortalidade aqui em São Paulo, né? Eu acho que a taxa de ocupação dos leitos aí é 35%, se eu não me engano. Tá maravilha, tá? Até daqui a pouquinho. Olha só, pessoal, tô no terceiro setor aqui. Um funcionário aqui falou pra mim que a média aqui era 100 enterros por dia. Chegou a 100 no pico do Covid, dia 19. Chegou a 100. E veja bem, falou agora pra mim que tá na média de 40. Lembrando que tem... 40 pra menos. 40 pra menos. Lembrando que tem gente que vem de outros cemitérios, né? Que não aceita e vem pra cá. Que afinal de contas é um dos maiores cemitérios da América Latina. Não tem vaga lá, vem pra cá. Não tem vaga lá, como ele tá falando, vem pra cá. Então ele é um zelador aqui, ele tá cuidando. Eu não vou mostrar ele, é lógico. Então aqui, ó, ainda tem cova aberta aqui ainda. Ou seja, caiu muito. Vamos se vacinar, gente. Vacinar boa, vacina no braço. Vamos se vacinar. Vamos se proteger, né, amigão? Ele tá cuidando. Aqui, não vou mostrar o rosto dele. Aqui, como é que ele trabalha. Ele tá cuidando da grama aqui, ó. Que legal. Oito meses que ele foi vacinado. Oito meses que ele foi vacinado e continua se cuidando, né, amigão? Cuidando no comecinho. É, olha como é que ele cuida da sepultura aqui. Lembrando que aqui não tem jazigo, é tudo sepultura no solo. Tá bom, galera? Meu amigo, bom trabalho pra você, tá bom, amigão? Ô, Deus abençoe. Amém, obrigado. Que a cultura do conhecimento possa crescer entre nós, né? Graças a Deus. E se não tivesse os médicos, né? É, isso mesmo. Então, pessoal, vamos se cuidar. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like e compartilha o meu vídeo, por favor, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Quem ainda não for inscrito, se inscreve, dá aquele like e compartilha o meu vídeo. Vamos se cuidar. Vacina boa é vacina no braço. Lembrando que aqui chegou até 100 sepultamentos por dia, no pico da pandemia. Hoje tá de 40 pra menos. Lembrando que tem cemitério que não aceita. Vem pra Vila Formosa, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.